Não é possível que não vai vir ninguém pra cá, logo agora que eu queria arrumar um problema, uma treta, deixa eu ver o mapa aqui... Eita lasco! JESUS! Deixa eu já alocar essa arma aqui e jogar a parte pra cima. Olha, essa dorzinha aqui é bocha. Deixa eu me alocar. Tô escutando os passozinhos. Parece que tem pra ti. E o Pix? Nada ainda! Ali! Vindo ali! Vem da capa! Minha senhora! Calma, só foi o primeiro. Falta dezoito. Tem cara ali em cima, cara ali embaixo. Jesus, calma. Eu preciso pensar no que que eu vou fazer. Beber cachaça. Olha ali! Tá vindo um! Oi! Oi, Manute! Vai passar! Toma! Vem da capa! Ah, Zé da manga! Pronto, menos dois. Agora falta vinte e seis. Ai meu pai desses pais que tem cara aqui, ó. Peraí, cadê? Eita! Sou eu de novo. Tá aqui de novo, menor! Fica com Deus. Toma essa aqui, meu. Tufe, 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 tufe. Não para aí, não. Peraí! Eita, cai. Calma. Peraí, deixa eu pensar. Cadê ele, hein? Toma aqui o seu... Peraí! Ô, crentinho, me ajuda aqui. Acho que quebre a cabrícula. Tá, tá, tá! Eu tô diferente hoje, meu. Rapaz, eu preciso me mandar fora daqui. Já sei que eu vou... Rapaz, vou pegar a camota ali e vou dar rodear lá por cima. Tem muito cara lá em cima. Oxe, 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 a moto chamando o grau aqui, rapaz, olha. Olha, eu não falei que tinha gente aqui. Tá, tá quietinho, rapaz. Patininho, urdazinha. Não, não vai. Peraí, que eu volto aqui. Pá, tufe, tufe. Eita, calma. Ai, socorro. Peraí, pega a moto. Meu Deus do céu. Peraí, choco, 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 ruxa pra cá. Vem cá, patininho. Vem cá, misereta. Não vai fugir, não. Vem cá, puxador pra agora. Peraí, peraí. Pá, tá, tá, não vai. Eita, eu tô sem gelo. Tufe, tufe. Tá sem fogo, hein? Minda. Penta. Mas, mince é o mió. É verdade. Mince roxante. Olha, parece que tá tendo treta por aqui, ó. Deixa eu ver se certinho. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Aqui. Aí, tá. Peraí, pá, tá, tá, tá. Oxe. Uai. Cadê? Sumiu, miserável, rapaz. Olha ali. Tá, minda, capa. Uai, gente. Vai comer ver quem varou aqui. Não entendi, não, uai. Rapaz, parece que largaram. Olha aquele lute recheado, rapaz. Parece que foi uma treta das grandes que teve por aqui. Peraí. Escutando o barulho de carro. Olha. Eita, lasqueira. Caiu o limbo. Será que tá vivo? Não parece não, viu? Aí, tá vivo sim, ó. Olha lá. Tuf, tufe, tufe. Vem cá, miserável. Não vai. Peraí, deixa eu descer aqui que eu vou pra cima dele. Não, agora. Não tá conseguindo puxar. Toma. Eu tô sem ar, menino. Eu tô sem ar. Pé doido, velho. Miserável. Toma aí, ó. Rapaz, vim pra caçar sua turma pra lá, rapaz. Eu tava quietinho na minha aqui, ó. Pra que que tu veio cá me encher o saco? Bem feito. Cara, quando eu tô assim, eu sinto. Eu sei que tem alguém próximo. Eu tô senti... Oxi, passou. Peraí, eu conheço esse cara. Josh Drink. Linda capa. Será? Eita lapada bonita, rapaz. Essa pegou bem no zoinho da goiaba. Pegou direitinho. Hahaha. Rapaz. Se a minha catarata não tiver ruim, tem um cara ali. Olha lá. Olha aí que tem um cara ali, ó. Peraí, deixa eu pegar no zoinho da goiaba. Ui. Tá, me dá capa. Cruz, cruz, cruz. Ana Maria. Comigo é assim, rapaz. Eu dou logo na lata que é pra acabar rápido. Hahahaha. Vou cagar. Comigo é assim.